Música Pretende elucidar os promotores de empreendimentos turísticos para a reconversão das tipologias horas tintas através do decreto-lei que já tem dois anos e no fundo outro dos grandes objetivos desta sessão era apelar e sensibilizar todas aquelas pessoas que arrendam casas ou quartos para fins turísticos para que se registrem como estabelecimentos de alojamento local e esse registro é feito na Câmara, portanto foi aqui explicado quais são os requisitos, como é que se processa o pedido de registro e portanto nessa medida foi bastante importante Os ensinos concretamente se precisa de uma rede de instalações turísticas de vários graus desde hotéis de qualidade, quatro estrelas a outras tipologias de turismo O alojamento local desempenha um papel importante mas deve-se regular, deve-se regulamentar e deve-se fiscalizar que é para se oferecer nesta tipologia de alojamento local que são o alojamento das habitações de apartamentos, etc que tenha as condições e que não funcione como uma não funcione na clandestinidade como uma economia paralela É uma nova modalidade que foi criada no âmbito deste Great Lake que saiu em 2008 não é uma tipologia de empreendimento turístico mas no fundo vem tentar combater o alojamento paralelo ou seja são aqueles quartos e aquelas casas que têm condições para acolher pessoas e que se podem registrar não como empreendimento turístico mas como alojamento local e a grande vantagem do alojamento local é que pode ser divulgado formalmente nos postos de informação turística portanto a Câmara Municipal pode divulgar essa listagem junto de quem a pedir o registro é feito ou o requerimento para o pedido de registro de alojamento local é feito no edifício dos serviços técnicos da Câmara Municipal de Sines portanto podem a todo o tempo deslocar-se aos serviços técnicos ou para esclarecer algum tipo de dúvidas ao Serviço de Turismo da Câmara Municipal de Sines que fica no primeiro andar do posto de informação turística há perspetivas de crescimento e desenvolvimento do turismo nesta região e neste e no Conselho de Sines e esta sessão também se enquadra nessa perspectiva isto é de incentivar as pessoas a investirem a qualificarem porque nós queremos não tanto um turismo de massivo ou de massas mas um turismo de qualidade quando se fala de qualidade não é de luxo é de adequação de adequabilidade que tenha repercussões no emprego e na na atividade económica local da cidade e do Conselho e da região e do Conselho